Atenção, chebou chatuba, hein? Atenção, chebou chatuba, hein? Vamos pular chá, hein? Máquina de pé, do elzano igual animal A chatuba de misquita do bombe sexo anal Moleque, frebói, jogueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Andamos de rédea, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bombe do neguinha A chatuba come fú e depois come xereca Antes acabado, é o bonde dos careca Máquina de pé, do elzano igual animal A chatuba de misquita do bombe sexo anal Moleque, frebói, jogueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Máquina de pé, do elzano igual animal A chatuba de misquita do bombe sexo anal Moleque, frebói, jogueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Atenção, chebou chatuba, hein? Atenção, chebou chatuba, hein? Vamos pular chá, hein? A chatuba come fú e depois come xereca Antes acabado, é o bonde dos careca Máquina de pé, do elzano igual animal A chatuba de misquita do bombe sexo anal Moleque, frebói, jogueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Andamos de pé, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bombe sexo anal A chatuba come fú e depois come xereca Antes acabado, é o bonde dos careca Máquina de pé, do elzano igual animal A chatuba de misquita do bombe sexo anal Moleque, frebói, jogueiro sexo anal A chatuba de misquita come a mina de geral Andamos de pé, viemos pegar mulher A chatuba de misquita do bombe sexo anal A chatuba come fú e depois come xereca Antes acabado, é o bonde dos careca Máquina de pé, do elzano igual animal animal